Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal Bolacha Cheia, Cartola FC 2019, terminada A 14ª rodada do Cartola FC, antes de mais nada, queria pedir desculpa, né, que não consegui postar o vídeo da 14ª rodada Mas eu coloquei o time lá no Instagram, por isso que eu peço pra vocês, segue a gente no Instagram Se inscreve no canal se não é inscrito, segue a gente lá, o primeiro link aqui na descrição do vídeo Eu coloquei os times lá no Instagram, né, por lá que eu atualizo tudo, né, eu posto aqui no canal e atualizo no Instagram Então é importante vocês seguirem a gente lá no Instagram, os times estavam todos aqui Então segue lá, a gente lá, o primeiro link aqui na descrição do vídeo Voltando aqui, vamos falar já, aproveitando o gancho do Instagram Liga Chute Dourado, estão abertas as inscrições para a 15ª rodada Apenas R$10,00, você concorre aí, uma super grana Na última rodada, o time da Live Zord Games levou a primeira colocação, né, com R$904,50 Ele levou essa premiação pra casa Então faça sua inscrição, não deixe pra última hora Liga Chute Dourado, os links do grupo estão aqui na descrição do vídeo É só entrar lá e chamar uma DM Falando aqui na última rodada, a gente tem a pontuação de 96,92 A gente estava fazendo 100 pontos, faltando o jogo do CSA, né, e o CSA acabou perdendo A gente estava com o goleiro Jordi e ele tomou dois gols, acabou negativando menos quatro Por isso que a gente não passou dos 100 pontos Mas foi uma rodada muito boa aí, que a maioria passou dos 100 pontos A média dos cartoleiros foi de 50 e pouco pontos, né, e a gente ficou contente aí que o pessoal imitou aí A gente fez uma excelente pontuação pela rodada, né, podia ter feito aí mais de 100 pela segunda veia consecutiva Já que na rodada 3 a gente tinha feito 104 Mas devido aí ao nosso goleiro negativado, a gente ficou no 96,92 Os mais escalados são Iono Gonzalez do Fluminense, Arrascaeta do Flamengo e Gilberto do Bahia Deixa eu falar rapidinho aqui da Liga Joga 10 dos Youtubers ano 2, que é a Liga dos Youtubers A gente foi vice-campeão no último ano, né Então a gente agora está brigando na parte de baixo, estamos subindo aos pouquinhos Vamos chegar lá Vamos ver na última rodada como é que foi, né, os mitos da última rodada Tivemos aí o aplicativo Cartoleiro Fanático com 146,70 pontos Mitou legal mesmo Time da Grosada em segundo lugar com 142,82 Dica do Cartola com 140,12 em terceiro Mitos e Mites com 139,97 em quarto E Cartoleiro 10 barra 10 com 135,1 foi o quinto colocado da rodada No ranking geral, né, no campeonato A classificação segue da seguinte maneira A gente estamos lá em 43º, estamos subindo integral a degrau Pouquinho em pouquinho cada vez, a gente vai chegar lá em cima ainda Cartola Creibosport segue na liderança com 1.231,39 Cartola do Sevim com 1.203,68 Assumiu a vice-liderança novamente, tinha caído para terceiro Ele era o atual líder, caiu para terceiro, agora está em segundo Canal Cartola das Dicas com 1.200,34 em terceiro colocado Itano News FC com 1.142,91 é o quarto colocado E fechando o pódio aí, Cartola Maior Mito com 1.141,41 Essa é a Liga Joga 10 Youtubers Influenciadores Rapidão aqui na Liga do Canal Bolacha Cheia Patrocinada pela Estamparia PS, pela Reto Sport Club Segue eles lá no Instagram, nossos patrocinadores, né, patrocinadores do nosso canal Os campeões aí vão levar camisas personalizadas patrocinadas por eles E os três primeiros colocados que estão levando por enquanto Senhor Rock aí em primeiro lugar com 1.230,38 Estelonatics com 1.198,31 o segundo colocado E fechando o pódio Real Malaticus com 1.196,30 Agora vamos aqui falar da escalação para a 15ª rodada O time já está pronto aqui O mercado fecha em um dia, né Hoje estamos gravando na quinta-feira O mercado vai fechar no sábado, né Não em um dia Vamos aqui abrir a nossa escalação O time já está praticamente escalado Aí abriu Não vou... O pessoal pensa, poderia ter cortado Não vou cortar o vídeo não, porque... Vai ficar mais prático aqui Vamos aqui Douglas do Bahia no gol Douglas tem excelente média É um mito mesmo 8,47 de média Ele esteve no nosso time as duas, três rodadas Ele mitou legal A gente acabou tirando ele do time Ele continua pontuando bem Então a gente vai colocar ele no time até ele pontuar mal Coisa que eu não estou vendo nesse campeonato até agora Nossos laterais Reinaldo do São Paulo O São Paulo vem no acrescente Aí venceu o Santos Está empolgado Quer chegar lá em cima Está com o Daniel Alves Deve estrear nesse jogo A gente está com o Reinaldo Mas o Daniel Alves pode entrar no time Então Excelente opção também Nossa segunda lateral O Fagner Corinthians de frente ao Botafogo O Fagner também é um excelente média E 6,18 Corinthians em casa é favorito quando o Botafogo Deve ir de time misto Porém o Fagner não jogou na última rodada Então deve jogar nessa rodada A gente vai com ele aí Nossa dupla de zaga Tem Gustavo Gomes do Palmeiras O Grêmio aí Está com o pé na final na Copa do Brasil Venceu o Atlético Paranaense em casa por 2x0 Então Está aí animado Está empolgado Já praticamente Meio que o Renato Caucho Mesmo falando que não Ele abandonou o Brasileiro Está com foco total na Libertadores E na Copa do Brasil Então A gente está com o Gustavo Gomes aí Que a gente acredita que o Palmeiras Está mais focado Deve ser favorito E quem sabe Deve vencer o Grêmio lá E já é uma prévia Para a Libertadores Já que os dois vão se enfrentar Nas quartas de finais Nosso outro zagueiro Está unido do Fluminense O Fluminense enfrenta o CSA em casa O CSA não faz gol em ninguém Nem em casa Nem em fora Então a gente está com o Fluminense Apesar do Fluminense não ser tão confiável Assim também O Nino é um zagueiro barato A gente imagina que saia com esse gênero Que de repente ele pode fazer Uma roubada Duas roubadas Entregar 6, 7 pontos para a gente Que seria excelente Já que está muito difícil De zagueiro nessa rodada Nosso meio-campista Primeiro meio-campista Carlos Sánchez do Santos O Santos enfrenta o Cruzeiro Fora de casa É estreia do Rogério Senna O Cruzeiro quer mostrar serviço Mas o Santos não vai ficar atrás Vai querer também Já que perdeu para o São Paulo Na última rodada Ainda é líder Mas não quer perder a liderança Porque o Palmeiras está na cola Então vai aproveitar o mau momento Do Cruzeiro E vai querer vencer E o Carlos Sánchez Vem pontuando muito bem E é por isso que ele está no nosso time Nosso segundo meio-campista O Camilo da Chapecoense O Chapecoense enfrenta o Havaí em casa É um clássico Catarinense Então a gente acredita Que o Camilo é o homem Das bolas paradas Ele sabe dar uma assistência Para o nosso capitão Ou de repente mesmo Meter um gol Então a gente está apostando No Camilo nessa rodada A Chapecoense precisa vencer O Havaí também precisa O Havaí não venceu Nesse campeonato ainda Mas acredito Que a força da Arena Condá Então O Chapecoense é favorito E a gente vai com O Camilo no meio de campo E fechando o nosso Meio de campo Terceiro meio-campista A Rascaeta do Flamengo Fez 20.50 na última Podia ter sido nosso capitão Foi o capitão de muita gente Dobaria 41 pontos ainda Ele já fez 37 desse campeonato É o maior pontuador Do Cartola FC Quebrou o recorde Então A Rascaeta Não pode faltar No time de vocês Nosso primeiro atacante Iono Gonzalez Do Fluminense Fluminense Como eu disse Em frente ao CSA Em casa Iono Gonzalez Aí vem metendo gol Então qualquer atacante Do Fluminense É boa opção Para essa rodada Tem vários nomes Atacantes do Flamengo Também são boas opções Gabigol Bruno Henrique Aquele que acertar O capitão E acertar os atacantes Deve imitar na rodada Então a gente vai Com Iono Gonzalez E nosso capitão Será Everaldo Da Chapecoense A gente acredita Que ele faça um gol Quem sabe até mais Lá na Arena Condá Ele sempre mete gol Vai enfrentar Como eu disse o Havaí Apesar de ser um clássico Havaí é o Lanterna Não ganhou de ninguém Chapecoense precisa vencer E a gente espera gol Do Everaldo E nosso terceiro atacante Não menos mito Gilberto Ele fez 5 gols Nos últimos 2 jogos Meteu 3 gols No Flamengo Fez 2 no Palmeiras E agora vai enfrentar O Goiás em casa O Bahia Aí que está Sendo comandado Pelo Roger Machado Vem bem no campeonato O Goiás Depois da Copa América Deu uma decadência Então a gente espera gol Do Gilberto novamente E nosso treinador Vai ser Emerson Cris Da Chapecoense O time ficou custando 155,54 cartoletes Vou mudar aqui No campinho Para vocês verem Aí agora mudou rápido Aí mudou de novo Vou mudar aqui Vamos com Douglas do Bahia No gol Nossos laterais Reinaldo do São Paulo E Fagner do Corinthians Nossa dupla de zaga Gustavo Gomes do Palmeiras E Nino do Fluminense Meio campo Camilo da Chapecoense Arrascaeta do Flamengo E Carlos Sanches Do Santos E nosso ataque É em Everaldo Capitão Gilberto do Bahia E Ionde Gonzalez Do Fluminense Todos comandados Pelo Emerson Cris Como eu disse O time ficou custando 155,54 cartoletes Espero que tenha gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E comenta aí Embaixo É só a última pontuação E bora mitar na rodada E aí E aí E aí